Mas obrigado, Leandro. Desculpa incomodar o senhor, viu? Agora é isso pra brigar com o rosto. Mas ele come pelo menos o bife. Não, ele vai comer sim. Você viu que luta que é pra almoçar? Nossa senhora. E eu quando foi 11 horas, eu peguei e já fui feitar, porque eu sei que é 11 e pouco ele vem comer. E agora o bife já testemunhou. Quase eu que... Nossa, aqui, ó. Não vai se sentar. Nesse espaço aqui, ó. Dá pra dar continuidade com essa mármore. Aqui até aqui, ó. E dentro desse mármore, você coloca o fogão, o forno e um lixo integrado também. Sim. Sabe? Dá pra colocar tudo aqui, ó. O forno é o cooktop, né? O cooktop, né? Isso. O forno embaixo, o cooktop em cima. E o cooktop até é melhor também pra limpar ele, que a mesa é de vidro, né? Olha, avó, sinceramente, seus problemas cada vez estão menores, viu? Porque a gente vai resolver tudo isso. E essa questão... E depois... Quem vê... E aí Eu... E aí E aí O que é isso?